Prepare-se para um espetáculo cósmico. O céu noturno está prestes a dar um show de tirar o fôlego. O cometa C2023A3, carinhosamente apelidado de cometa do século, promete ser um dos eventos astronômicos mais marcantes dos últimos tempos. Descoberto no início de 2023, esse visitante espacial tem intrigado astrônomos e entusiastas no mundo todo. E prepare-se que em setembro e outubro ele atingirá seu pico de brilho, tornando-se visível a olho nu. Então imagine poder ver essa maravilha cósmica sem a necessidade de equipamentos especiais. E aqui do Brasil? Ficaram curiosos? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você gosta de curiosidades sobre ciência, história e universo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e curtir mais essa curiosidade. Ah, não esquece de acionar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. A comunidade astronômica e quem gosta do assunto aguarda com entusiasmo a passagem do cometa C2023A3, que promete ser um dos eventos celestiais mais marcantes de 2024, com a possibilidade de ser visto a olho nu. O corpo celeste já é clamado como o cometa do século. Então não perde tempo! Se você gosta do tema, já deixa aquele like para incentivar mais pessoas a assistir esse espetáculo cósmico. O A3 foi descoberto em janeiro de 2023 por dois telescópios ao mesmo tempo. E segundo informações, ele pode não estar ligado ao Sol e pode acabar saindo do Sistema Solar, o que torna esse astro ainda mais especial, pois nunca mais vai ser visto. A trajetória do cometa levará a uma aproximação considerável do Sol e da Terra, entre setembro e outubro deste ano. Seu ponto mais próximo do Sol, peri-hélio, ocorrerá no dia 27 de setembro e, segundo alguns astrônomos, pode desintegrar o cometa, o que esperamos que não aconteça. Já a sua maior aproximação com a Terra acontecerá no dia 12 de outubro, mas poderá começar a ser visto a partir do dia 15 de setembro, que é quando ele começa a ficar visível aqui no Brasil. Mas calma que não é o melhor dia para observar. Fica comigo até o final que eu vou falar quando vai ser top para ver esse cometa. Então a visibilidade e observação do cometa começa agora dia 15, mas vai se estender por um bom tempo. E embora a expectativa seja alta, a intensidade do brilho do cometa é imprevisível. Por isso, recomenda-se o uso de binóculos ou telescópios para uma observação mais detalhada. Já o período de visibilidade é a partir do dia 15 de setembro. O cometa poderá ser observado no céu ao amanhecer. No entanto, entre os dias 7 e 11 de outubro, ele estará muito próximo do Sol, dificultando a visualização. Após esse período, poderá ser visto logo após o pôr do Sol. Assim, no início veremos ele antes do nascer do Sol. E após o dia 12 de outubro, passaremos a ver logo após o pôr do Sol. Mas os melhores dias para observar o astro serão nos primeiros dias de outubro, quando a magnitude dele estará próxima a menos 3. Lembrando que quanto menor a magnitude, mais visível ele fica. Mas onde procurar o cometa no céu? O cometa estará visível no horizonte leste em setembro, até o dia 7 de outubro, antes do nascer do Sol. E após o dia 12 de outubro, no oeste, depois do pôr do Sol. Lembrando que é fundamental encontrar um lugar com um horizonte livre, pois o cometa estará muito baixo no céu. E claro, seria bom um binóculo ou uma luneta, para ver com mais clareza. Assim, o cometa C2023A3 é um evento astronômico único que não pode ser perdido. Prepare seus instrumentos de observação e aproveite essa oportunidade para contemplar um dos mais belos espetáculos do céu. E você, o que acha disso? Gosta de assuntos como esse? Vai querer ver esse cometa? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui!